O Homem Amarelo Do Samba do Morro Hip Hop do Santa Marta Agarrado duro na descida da ladeira Malandro da bachada em terra estrangeira O Homem Amarelo Do Samba do Morro Do Hip Hop do Santa Marta Agarrado duro na descida da ladeira Malandro da bachada em terra estrangeira Nossa comanda do Vitorietal Já é ouvida na central Que pega o pulso que fala outra língua Enquanto a subúbios e esquinas A salsa buana do negro oriental Já é ouvida na central Que fala o pulso que pega outra língua Enquanto a subúbios e esquinas É o corpo do humano Como a neleza de vida Que eu vou te ver É minha tribo Minha tribo Só misturando pra ver o que vai dar 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 O homem amarelo do Samba do Morro Hip Hop do Santa Marta Agarrado duro na descida da ladeira Malandro da bachada em terra estrangeira A salsa buana do negro oriental Já é ouvida na central Que pega o pulso que fala outra língua Enquanto a subúbios e esquinas A salsa buana do negro oriental Já é ouvida na central Que pega o pulso que fala outra língua Enquanto a subúbios e esquinas É o corpo do humano Como a neleza de vida Que eu vou te ver Eu vou te ver a minha tribo Minha tribo Só misturando pra ver o que vai dar 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 Por da pele Foda-se Por da pele Foda-se Por da pele Foda-se A nossa por da pele Foda-se A nossa por da pele Foda-se A nossa por da pele Foda-se 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 Foda-se